Muito bom dia a todos. Saudar a direção da escola, pelo trabalho que têm vindo a fazer. Saudar os diretores de turma, os professores, os animadores, o pessoal não docente. Saudar de forma muito especial os alunos que chegam pela primeira vez às escolas de óbidos e no caso particular ao Complexo Escolar dos Arcos e cumprimentar naturalmente todos aqueles que continuaram a escolher as escolas de óbidos para estudar. Fazer um cumprimento muito especial aos encarregados de educação e àqueles que fundamentalmente são mais importantes e são a única razão pela qual nós estamos aqui efetivamente os nossos alunos. E por último, fazer um agradecimento muito especial aos pais pela escolha que fizeram nas escolas de óbidos, concretamente aqui no Complexo Escolar do Furador, cumprimentar aqueles que são mais importantes no meio disto tudo, que são os nossos alunos. Esses são de facto o verdadeiro gás, a verdadeira energia, a verdadeira motivação para estarmos todos aqui a tentar fazer mais e melhor e sempre a procurar mudar para que eles possam ser homens ou mulheres preparados para o mundo.